Sob o cenário do imponente e histórico Grande Hotel de Araxá, vem aí a Expo Queijo Brasil 2021. Do dia 4 até o dia 7 de novembro, centenas de produtores e mais de 800 queijos de diversos lugares do mundo promoverão um verdadeiro intercâmbio de sabores, conhecimento e, claro, disputarão para ver qual o melhor queijo do mundo. O evento contará com diversos produtores de piui e região, queijos reconhecidos internacionalmente como verdadeiras joias da canastra. A secretária estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, falou que o evento é importante para a regularização do queijo artesanal de Minas. Temos 810 queijos inscritos de 12 estados diferentes do país e também de 6 outros países e este evento vai trazer ainda essa grande importância desse produto que tem ajudado a muitas famílias e principalmente valorizando a regularização do queijo. Todos esses queijos que foram para a concurso são queijos regularizados, que trazem segurança tanto para quem produz quanto para quem consome. Então a gente tem feito esse trabalho de valorizar, principalmente ajudando nossos agricultores familiares, tanto com esses programas de qualidade do café, como programas de queijos artesanais. Então eu tenho certeza que será um grande evento. Aproveitamos aqui para convidar toda a população da região para estar conosco em Araxá de 4 a 7 de novembro. No evento teremos uma ótima novidade, o lançamento do produto A Rota do Queijo Canastra de Piuí, promovido pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. Além disso, para os produtores de Piuí que não conseguiram inscrever os seus queijos e queiram participar do evento, ainda dá tempo. É o que explica Fernanda Silva, diretora do Departamento de Turismo. A Expo Queijo vai ter o Festival Internacional de Queijos dentro do seu evento. E com isso, o Departamento de Turismo estará lá presente no estande do Circuito Turístico Nascente das Gerais e Canastra, onde nós teremos a oportunidade de levar degustações dos produtos, os queijos da nossa cidade até esse evento. Para os que não conseguiram se inscrever no evento, que não conseguiram inscrever seus produtos, ainda tem a oportunidade de estar enviando seus queijos para que possam ser degustados pelo público que está estimado em aproximadamente 50 mil pessoas. Nós estaremos saindo na quinta-feira pela manhã, então tem ainda quarta-feira, para que vocês possam estar entrando em contato conosco no Departamento Municipal de Turismo, para que a gente possa estar encaminhando os queijos, essas iguarias tão preciosas que nós temos aqui na cidade de Piuí, até o evento, e eu tenho certeza que os piuenses que foram inscritos e que estão levando seus queijos, eu estou otimista que eles venham a conquistar novas medalhas para nós. Além da competição para conhecermos o grande campeão, o evento contará ainda com uma feira internacional de negócios, oferta de cursos e palestras para os participantes, vila gastronômica com degustações e também diversas atrações culturais. Ficou interessado em saber mais sobre o Expoqueijo 2021?